canal, pode fazer os palpites moderados, moderação, pode fazer, pode fazer o palpite, calma aí, eu quero ver o palpite, eu quero ver o palpite, resumo, 500 milhões do ponto, de pontos, que eu vou perder, que caem em alguma escada, é até o primeiro acampamento, viu, moderação, se eu chegar no primeiro acampamento, já pode pagar, 500 milhões não, vagabundo tem que perder, posso comer, gente, nesse começo, tô com fome, não, é o primeiro acampamento, vem meter o louco não, vai meter o louco pra cima de mim, não, não meter o louco pra mim, não, hoje eu vou conseguir, cara, vamos, 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 foco, 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 tudo que eu vou fazer eu vou narrar, foco, e se eu cair aqui de propósito? e se eu cair aqui de propósito? e se eu cair aqui? não vou cair não, sabe por quê? porque quem acreditou em mim quem acreditou em mim vai ganhar, quem acreditou em mim vai receber os pontos quem botou fé em mim, olha, quase que eu falei botou em mim quem botou fé em mim tem que receber, tem que ganhar quem não botou não vai ganhar lá ele, lá ele aliás que tira lá ele ó 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 Não dá, não dá. Ah, ladrão? Ladrão não, amigão. Tá? Eu não vou deixar ninguém ganhar, não. Ladrão. Pelo amor de Deus, você acha que eu não consigo passar nesse escadinho aqui? Nesse escadinho idiota dessa? Hoje eu vou vencer, pô. Cara, se eu não vencer, eu raspo a minha cabeça. Não, eu vou raspar a minha cabeça, não. Tô louco também, pô. Não, eu não vou raspar o cacete. Tô louco, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô louco, pô, na cabeça. Vamo lá, gente. Vai! Maravilha! Vamo, gente. Tô ficando nervoso já. Esse começo aqui eu não erro, não. Vamo. Quem acredita, digita a fé. Quem não acredita, digita. Cenoura 78. É isso, gente. Fé, fé, fé. Que hoje a vitória é nossa, tá? Água com gás é muito ruim. Não tem como eu perder, cara. Hoje eu não perco. Vou dar a vida. Tô começando com isso aqui, que eu quero terminar isso aqui, tá? Vamo lá, vamo lá. Ó, 3, 2, 1, ó. 3, 2, 1. Vai! Maravilha. Vai. Calma. Vai. Maravilha. 100% foto, tá? Sem errar. Sem erro. Só acertos. Maravilha! Maravilha! Vocês estão sentindo, gente? É o gosto da vitória. É o gosto da vitória. Ó, 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 ó. Olha como eu pulo aqui tranquilamente. Porque eu já decorei a parada. Tô sentindo, não. É porque você não tem fé, amigão, tá? Sua vida deve ser uma bosta. Pra você não acreditar no meu potencial. Tá? Se você não acredita em mim, você não acredita em você mesmo. Tá? Você não acredita em você mesmo. Eu acredito em mim, cara. Eu vou vencer. Hoje. Vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Hoje vai... Hoje. Hoje acaba. Música. Emocionante. Sem copyright. Será que nós vai sentir alguma emoção com a música sem copyright, chat? Sei lá, gente. Da quarta guerreira, levanta a cabeça, truta. Onde quiser, seja lá onde for. Porque até... No lição, nasce flor. Olhe por nós, pastor. Olhe pra gente. No mundo da tutã, danizana. Admiram os crentes. André, você tá aí? Meu Deus. Gameplay! Gameplay! Eu não preciso passar por essa ponte. Ah, mas você tá roubando, amigão. Inteligência emocional. Eu achei que dava pra... Pra subir ali. Não dá, não. Vai! Ai, meu Deus! Não! Eu perdi o... Eu perdi o palpite, cara! Ah, desculpa, rapaziada que acreditou em mim. Desculpa, cara. Eu tentei, pô. Água? É verdade, é verdade. Pode pagar a moderação. Infelizmente. Não deu certo. Eu não tenho problema, não. Na vida, a gente passa por tribulações. A gente passa por lutas. Problemas. Há diversidades. Todo mundo tenta falar que a gente não é. Que a gente não vai conseguir. Que a gente não vai chegar. Que a gente é fraco. Que a gente precisa disso. Que a gente precisa daquilo. Mas a gente só precisa da gente. E eu só preciso da minha habilidade. Emocional de vencer. E hoje eu prometo. Eu prometo que eu vou vencer. Não, não tô chorando, não. Para de chorar. Tô chorando o quê? Vai! Não. Shift. Pô, pelo amor de Deus, pô. Checkpoint também. Que homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Vamos dormir para encher energia. Dormir para encher energia, né, gente? Valeu pelo subpincher. Muito obrigado, moleque. Dormir para encher energia. Obrigado pelas rosas, Vinícius e Arthur. Maravilha. Ué, gente. Nossa, enche devagar, cara. Eu tenho que ficar apertando, será? Vou ter que esperar. Calma aí, isso aqui conta como acampamento para pagar? Paga. Paga. Mas conta como acampamento? Conta? Nossa, que frio, cara. Por que que sempre o ar-condicionado fica gelado? Será que eu deixo um frio aqui extremo no meu quarto? Vou ficar doente, gente. Se eu deixar... Se eu ficar doente, eu não vou fazer live, não. Tá? Se eu ficar doente, eu não faço live, não. Aí vocês... Ah, deixa o frio. Deixa o cacete. Acho que já tá bom de energia, né, gente? Deixa eu beber uma água aqui. Pronto. Vamos lá, vamos pegar meu carrinho. Vamos, gente. Vai dar bom, hein? Vamos. Vamos, é hoje. Hoje. Hoje a vitória vai vir. Hoje mostrarei. Vamos chegar ao topo. Hoje mostrarei como ser um vencedor. Gente, eu sou um lobo. Isso aqui é uma selva. E eu sou um lobo solitário nessa selva. Muito rápido. Parece que você quer definir de volta para o spawn. Ah, não. 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 Não cai não, cai não, cai não, cai não, paga não, madrasser, paga não, paga não. Não, 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 não Meu, já disse que, cara Já disse que Eu vou sem ele, gente Valeu pelos Cinco sabegiftes Marcos, cinco sabegiftes Marcos Muito obrigado, Marcos Tudo bem, gente Tudo bem Vamos assim, gente, tá tudo bem Tudo bem Sem desespero Sem estresse Tranquilidade Dá pra chegar ou eu vou perder muita água E muita energia Eu não caí, não Ladrão, não, eu não caí A moderação não pagou, não, né Isso Sete mil Eu vou representar vocês aqui, tá Eu vou representar vocês que votaram em mim Eu vou representar Eu vou representar vocês que estão acreditando em mim, gente Não, não é ladrão, não Eu vou representar meus amigos, pô Estão votando Ai, que bonitinho Ei, pinguim Ah 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 Cadê o da Cadê o da bolsa Pra me roubar ele Cadê o pinguim da bolsa Se perdeu por que, cara É sobrevivência, amigão Eu sou mais importante que um pinguim Eu sou mais importante que um pinguim Vocês não concordam comigo, não? Com certeza, pô Por que não? Por que que eu não sou mais importante, pô? Por que que o pinguim é mais importante que eu? Porque eu sou evoluído, ser humano, no meio do nada Eu tenho que sobreviver O pinguim, ele vai sobreviver no meio do nada Ele não precisa de chocolate Nenhuma barra de cereal Meu Deus 90% da água 90% 68% 68% 70% 88 90 Gente, quando a água tiver 75% Vocês me avisam, tá? Ele é bonito Você não Aonde que isso aqui é mais bonito que eu? Olha pra isso Olha pra mim Olha pra isso Olha pra mim Olha pra isso Olha pra mim Perfeito Lindo Não é possível, cara Não é possível Um pinguim é mais bonito Cara, um pinguim nunca seria mais bonito que eu, cara Eu sou um ser humano Eu sou bonito naturalmente, pô Calma, gente Aqui tem que focar Meu Deus A água Melhor eu pular um pouco adiantado, né? Vamos lá, gente Vamos lá Quem gosta de foco é o Lucas Neto Oi Eu sou uma foca, olha aqui Oi, oi Maravilha Maravilha É hoje É hoje Que eu vou chegar no topo, pô Pode pagar Paga 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 a moderação Paga pra esses vermes entender Que quando não aposta nem mim, perde Eu quero ver o pagamento Eu quero ver Pra entender Eu, eu, meu Chega na estação 2 Sim Já pagaram? Resumou Vamos ver quem tá rico Anvisola 300 mil pontos Pietro 300 mil Vou colocar aí uma Lamborghini aí, tá? Pra vocês resgatar com esses pontos aí Vou botar Pode confiar, gente Lamborghini Botar umas casas próprias Casa na praia Essas paradas aí Pra vocês resgatarem aí Tá? Os Camaro Fone 15 Tá Vambora Cadê o Salgadinho? O Salgadinho tá no chão Será que ele troca um bicho dentro? Porcone? É tão nojento eu comendo Não é possível, cara É tão nojento assim Eu não peguei a água Eu não peguei a água Tudo bem 40% dá Dá pra passar, não dá? Não vou voltar não Tá muito longe Cara, agora que eu sei Que essa alavanche Não mata A energia Meu Deus A energia Vamos esperar Vamos esperar a alavanche Meu Deus Meu Deus Vou ficar no lugar alto Ela vai vir agora? A alavanche Vai vir agora Vai vir agora Aqui em cima não chega Ela caiu pro outro lado Meu Deus A alavanche caiu pro outro lado Vou pular aquele lado agora Que por lá não vai cair não, né? Ou cai? Ou ela é aleatória? Caiu Ela caiu pro outro lado Como assim? Ela caiu pro outro lado Caiu mesmo pro outro lado? É sério mesmo? Livramento Amém Amém Aí, ó GG, cara Nem tomei a la... A la... A la... A la... A la... A... 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 A la... A avalanche A avalanche É assim que fala Ela falou que eu não ia conseguir Que eu não ia conseguir chegar no topo E eu tô provando pra vocês agora Tá? Que o topo está para todos O sol Está para todos O sol A luz Só basta você querer E eu quero vencer E eu vou vencer Vocês vão ver Você já é um vencedor Muito obrigado, cara Muito obrigado, mano Pelo elogio, cara É só crítica É só crítica, irmão É só crítica o tempo inteiro Envolver um cara assim Porra, mano Obrigadão, mano Obrigadão Dá vontade de chorar até Sério mesmo, mano Sabe, gente? Eu tô... Obrigado, cara Obrigado Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Mas eu parei de acreditar Nem Meu Deus do céu Acabou a água, acabou Acabou a água, gente Meu Deus 46% de vida 46% Sobrevivi Tá vivo, né? Portanto, eu tô vivo Ai Eu consigo Eu consigo Eu vou conseguir Eu consigo Eu consigo Eu consigo Vamos lá. Gameplay? Gameplay! Calma, aqui tem que ter calma, gente. Aqui tem que ter calma. Como que vira boneco? Como que vira boneco? Como que vira o corpinho do boneco? Como vira o corpo do boneco? Shift! Tá vendo aí, gente? Tá vendo isso que aconteceu na tela de vocês? Isso se chama perseverança. Na vida existe dois tipos de homens. Homens que não acreditam no próprio potencial. Homens que desistem em meio aos problemas. E existem pessoas que seguem lutando. Pessoas que mesmo quando tudo mostra que tá ruim, que tá dando errado... Você segue em frente. E continua tentando. E o que eu tô fazendo aqui hoje, gente... É ser perseverante. Eu subi essa montanha dia após dia. Live após live sem desistir. Sem dar o braço a torcer. Mesmo com todo mundo falando que eu sou ruim, que eu não vou conseguir. Eu vou. Sabe por quê? Porque quem fala é filha da puta! Quem fala que eu sou ruim é filha da puta! Eu vou conseguir, pô! Eu levantei 4 da manhã durante 6 anos pra trabalhar no mercado igual animal, pô! Cê acha que eu vou desistir? Cê acha que eu vou desistir disso aqui, cara? Eu vou conseguir, pô! Eu não tenho água! Eu não tenho água! Eu não tenho água, eu não vou... Eu não tenho água, eu vou morrer sem água! Eu vou morrer sem água! Não, calma! Dá tempo! 70% ainda! É, tá tranquilo, tá tranquilo, não tá? Tá! Dá pra passar, não dá? Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você é igualzinho o espanta-tubarão! Não conhecia o esp Queria com a dança! Aí, id realidade, Musk, vai começar a teacher. Não, professor, eu quero agradecer a postura. Hum... Meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não posso errar aqui Eu não posso errar É só pular Ai Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Foi Tá dando certo, hein? Tá dando certo, gente Tá dando certo Falta pouco Falta pouco, falta pouco Já tô no final, praticamente, né? Tô no final, não tô? Não Meu Deus, eu nunca cheguei tão longe Nunca cheguei tão longe Caraca, gente Caraca Eu tô quase morrendo de sede Será que eu usar máscara e óculos diminui minha sede ou me cansa mais? Será? Tô com muito medo Não? Não muda nada? Bigode de foca 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 Não falo nada, não falo nada Cara, onde é o caminho? Não falo nada, não falo nada 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 Calma, tá tudo bem, tá tudo bem Tô voltando, tô voltando, tô voltando É que eu achei que dava pra cortar caminho Tá tudo bem Ô sol Ô sol Vem se não me esquece A minha vela Aqui Ô sol É assim né gente, essa música Alguém lembra? Estragou, tortura Meu, eu vou morrer, eu vou morrer Falta pouco Cara, 50% de água Dá pra chegar? Muita calma, muita calma Ai meu Deus, calma, calma, calma Pé, pé, pé Pé, 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 pé Pé, pé Quase Calma Vamos, vamos Vamos, vamos Tá indo bem, tá indo bem gente, tá indo bem Tá indo bem, tá indo bem Vamos Falta pouco Falta pouco Não, 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 não Tá tudo bem, tudo bem Eu não vi que tinha um buraco aqui Calma Só pular Ai Maravilha Vamos Meu Deus Meu Deus A corda é só andar reto, né Não tem erro não, né Caraca, cara 43 de vida 45% de água 68% de energia Que que é isso, cara Calma Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma 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 Ai meu Deus, estou muito nervoso, estou nervoso, calma, tem que ter calma, meu Deus do céu, Oh meu Deus, a água vai acabar, eu vou morrer de sede, calma, é melhor tomar ar, quero pegar a água, eu vou pegar a água que vem do céu, né? Por favor, eu acho que tem que correr, eu acho que tem que correr. Calma, meu Deus, meu Deus do céu, 36% de água, muita calma nesse pau, cara, se eu pular nesse pau eu caio, eu acho, deixa eu ver, ah não, não deu nada não, pular no pau, não foi o que eu quis dizer, 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 pô. Vou pular, até mordi meu lábio, calma, calma, como que desce aqui sem cair, meu Deus, maravilha, muita calma, meu Deus. Aqui é um pulo básico, não tem como errar, agora no pau de novo, muita calma no pau, se muito rápido você escorrega, devagar no pau, é uma corda ou é um pau isso, gente? Vai! Isso, isso, muita tranquilidade. Tô, tô nervoso, cara. 26% de água, 26% de água, eu vou morrer de sede, eu vou morrer de sede. O acampamento está ali, o acampamento está ali, o acampamento está na minha visão, é só não cair aqui, é só não cair. Ah! Vitória! Vitória, pô! Pelo amor de Deus! É só pegar água, cadê a água? Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu vou morrer de sede. Ganhei! Eu ganhei! Cadê a água? Água! Água! Cadê a água? 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 Cadê a água, meu Deus? Onde tem água? Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Ah, tá aqui, tá aqui. Calma. Achei a água. Calma. 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 Chocolate. Chocolate. Eu usava chocolate. Usava chocolate pra ficar completo. Tá. Usa mais um. Como que... Eu venci. Eu venci! Cadê? Não tá finalizando o jogo. Eu não venci. Não! Acabou! Tem mais? Falta um! Falta um ainda! Como que falta um ainda se eu passei tudo isso e cheguei até aqui, cara? Eu levei todo esse tempo pra chegar aqui pra nada! Tudo isso pra nada! Tudo isso... Ai, meu Deus. Calma. Vamos entender. É um gelo básico. Check... Olha pra minha cara que vou usar checkpoint! Eu tenho 27 anos de idade, amigão! Eu sou homem! Trogodista Alf! Eu não! Check... Ih, anoiteceu. Anoiteceu. Anoiteceu, cara. E agora? Quatro, né? Meu Deus. Tô voltando atrás, tô voltando. Ué... Ué, nem aqui também não... Mas eu fui na direita, não tem nada lá. Tá, 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 tá. Entendi. Tá, tá. Eu vou voltar lá, vou voltar. Meu Deus, cara. Geleira do Canadá. Apenas... Pequena... É pra entrar aqui? Meu Deus! Meu Deus! Que barulho é esse? Tem bicho aqui? Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Milly Underline, fedida pelo sub. Muito obrigado pelo sub, Miguel. Muito obrigado pelo sub, Ant... Brian! Valeu também, Lucas! Valeu, Lucas! Obrigado, gente. Pelo subs aí, tá? Muito obrigado. Obrigado! Tô indo bem? Rádio? O que que tem... Eu não entendi até agora pra que que serviu rádio. Calma. Vai! Maravilha! Vai! Maravilha! 24% de vida. Não vou usar, não. Escada gelada. Meu Deus! O que que é aquilo? Ah, de novo esse... Ah, não! Não, não! Não! Não, não vai dar pra passar aqui. Não vai dar pra passar. Meu Deus! Tem um homem morto aqui, cara! Não vai dar pra passar aqui. Passar aí! Passar aí! Por que que... Por que que eu não tá zoa? Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, não! Ah... 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 Ah, ah... Tchau, tchau. 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 Eu não tava reclamando com força cara, não tem, não tem sentido, a parada... Eu não tô reclamando com força cara, não tem sentido, a parada...